Primeira vez, claro que mamãe não vai deixar de brincadeira você passar por perto Mas eu vou fazer antes que você está preparando ali Já está preparado ali O papai vai tocar e você vai cantar, né? Certo? Olha, eu vou tentar indicar você Falando, certo? Você já vai, aqui vai dizer assim Tua mãe de gente limpa, com a sua voz Eu vou tentar chegar perto, viu? Dizem que eu gosto de imitar tudo quanto é coisa Entendeu? Boa noite, gente Com sua voz Agora bem alto Boa noite, gente Boa noite, gente Está aparecendo lá, mas eu estou quase roubo Boa noite, gente Ô coisa linda Já está preparado aí, Júlio? Ei, que alegria Está pensando que ela não faz show, não, é? A festa do meu aniversário não foi Porque estava fazendo show fora aqui de saúde Não foi, menino? Graças a Deus Graças a Deus, deixa o papai curu, gente E aí, pode largar o doce? Porque ainda tem muita gente E tem E E E Isso aí Tem Fernando do lado, tem Júlio, está aí Tem companheiro Carlinhos Carlinhos E os que estão chegando Vou sair de baixo Porque o microfone vai ficar com ela Vai soltar? Com vocês, garotinha Brenda E essa é nossa Só um momentinho, minha filha Vou olhar só mais essa mensagem no WhatsApp Não, não, não Amém. 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 Amém.